O presidente Lula começa hoje mais uma viagem internacional, a primeira depois da cirurgia realizada para a restauração da articulação do quadril. O avião do governo brasileiro tem decolagem marcada para as duas e meia da tarde. A agenda de compromissos começa com uma passagem de um dia pela Arábia Saudita e outro pelo Catar. Depois disso, Lula vai aos Emirados Árabes para participar da COP28, a conferência sobre mudanças climáticas. A viagem se encerra com uma passagem pela Alemanha e a comitiva deve retornar ao Brasil no começo da semana que vem. Mas como a gente avisou duas e meia da tarde essa viagem, antes disso, todos os olhos voltados para Brasília, todos os olhos voltados para o presidente Lula, porque fontes ligadas ao governo dizem que o anúncio deve ser hoje, Sheila. Anúncio de Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal, na cadeira do Supremo Tribunal Federal e também o anúncio do nome do novo PGR, novo Procurador-Geral da República. A Mônica Bergamo já já deve falar sobre isso na coluna dela, como disse Sheila, hoje, depois de Felipe Killing. A Mônica Bergamo já deve falar sobre isso na coluna da República. A Mônica Bergamo já deve falar sobre isso nessa lição.